E preparem-se porque é absolutamente maravilhoso. Almo e Júlio Rezende. Aplausos. Nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Tu estás livre e eu estou livre. Há uma noite para passar, porque não vamos unidos. Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos. Tu estás só e eu mais só estou. Tu que tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta. A minha mão. Há espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que eu me dou. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que eu me dou. Eu busco quem quiser, ser o fim desta energia, ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera Do melhor que já não vai E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou melhor que nada Vem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Vem que amor Vem que amor Vem que amor É o momento Vem que amor É o momento Vem que amor Vem que amor É o momento Vem que amor Vem que amor Vem que amor